Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar como foi, como está sendo passar pela maternidade aqui na Itália. Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você que é nova aqui no canal, que tá chegando aqui agora, de se inscrever aqui no canal, dar um like, tá? Deixar um comentário, compartilhar pra alguém que tem sonhos de morar aqui na Itália, pra saber tudo aqui na Itália, que eu estou sempre mostrando pra vocês, que divulgando a vida aqui na Itália, tá bom? Me siga também no Instagram, esse arroba que tá aparecendo aqui embaixo, pra vocês verem e acompanharem de fato a minha vida real, minha vida do dia a dia, né? Como que é passar pela gravidez aqui na Itália? Eu tenho um filho pra você que chegou aqui agora, que acabou de... fez sete meses esse mês, dia 25 que eu vim fazer, oito meses. E eu vou falar com vocês agora como que foi pra mim passar a maternidade e também a gravidez, e agora a maternidade aqui na Itália. Gravidez. Eu adorei a forma como as pessoas aqui tratam mulher grávida, no sentido... Aqui não tem tanto, gente, esse negócio, não tem tanto, não tô falando que não tem. Fila preferencial pra criança, pra idoso, pra gestante, não é que tem tanto, tem lugar que tem. Mas o respeito que eles têm, como eles te mimam quando você tá grávida, das pessoas que você não conhece, é impressionante. Você se sente assim, nossa, que delícia. É muito bacana isso, né? E como eles querem também saber ir, eles não gostam de fazer filho, tá, gente? Como vocês sabem, a taxa de natalidade aqui da Itália é muito baixa. Mas eles adoram quando chega uma pessoa, uma criança, parece assim, nossa, o bebê é endolatrado. Atendimento médico maravilhoso, eu achei que foi muito humanizado, meu parto foi muito humanizado. Aí quando nasce o bebê, é maravilhoso também. As pessoas, gente, pessoas que eu não conheço me param na rua e quer ver, quer saber quantos meses ele tem. Ai, que bebê lindo, não sei o que que tem. E tal, tal, tal. Eles não apaixonados por criança, tá? Nossa, essa bebê tá dormindo ali no carrinho, eles querem ver já como que é e tal. Não é que eles não... Na verdade, gente, eu entendi o seguinte. Não é que o italiano não gosta de fazer filho, não. É porque, assim, aqui as pessoas posticipam, né? Como isso que fala no Brasil? Deixam muita gravidez pra um segundo plano. Tipo, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou começar a trabalhar, primeiro eu vou comprar uma casa. Porque aqui, geralmente, os pais sempre trabalham pra deixar alguma coisa pros filhos, né? Eu vou comprar uma casa, eu vou me estabilizar primeiro financeiramente pra depois fazer um filho. Só que a mulher tem um relógio biológico. Então, assim, não dá pra esperar muito. Se você esperar muito, você não vai conseguir mais fazer um filho. Então, tem muitas pessoas que vivem esse dilema. Esperam muito e depois não conseguem mais fazer filhos. Muitas, tá? Algumas é porque não querem mesmo, algumas é porque não... Mas tem muitas pessoas aqui que... Tanto é que as pessoas aqui fazem pouco filho, que o Papa fez um apelo, gente, na televisão. Um dia, mulheres fazem filhos. Porque a população aqui tá ficando muito velha. Porque eu acho também que as mulheres aqui competem muito com os homens. Muito com os homens. Muito pau a pau com os homens. Pra algumas mulheres é positivo, pra mim é extremamente negativo. Porque tem coisas que só a mulher que faz. Gerar um filho só a mulher pode gerar. Se você for competir com um homem, trabalhar o mesmo tanto de que ele trabalha e tal, você não vai ter tempo pra cuidar do seu filho. Um homem não pode, né? Não pode gerar um filho. Então, acaba que você não consegue fazer os dois. Você não consegue trabalhar tanto e ter um filho, engravidar, cuidar de um filho. Não consegue. Então, às vezes, muitas competem muito com os homens e... Então, por isso. Até o Papa falou isso. Me desculpem, né? As feministas, mas tem coisas que é de mulher, tem coisas que é de homem. Tô falando que você não tem que trabalhar, mas tem coisas que você não pode acertar o seu relógio junto com o seu marido. Tem coisas... Exemplo. Quem teve o filho foi eu. Quem precisou ficar de repouso, mais ou menos, foi eu. Quem tá cuidando do filho durante o dia, sou eu. O homem não... Como é que eu vou deixar o menino com o daude e vou ir trabalhar? O menino toma leite. O menino... Eu tenho que amamentar ele. Tira o papo. Eu cresci o bebê. Então, não tem como. Não adianta. Mais que a gente queira... Igualdade social, não tem como. Tem coisa que é da mulher. O que em geral é você. Então, não dá pra ficar comparando demais igualdade social. Quero tudo igual, tudo igual. Porque não tem jeito. Mas o que é a mulher que vai fazer, tem coisa que é o homem que vai fazer. Porque no período que a mulher estiver em casa, no resguardo, que vai trabalhar o homem. Então, tem coisa que não tem jeito. Se quiser me criticar por causa disso, sei que muita mulher tem um pensamento feminista. E também ninguém é obrigado a ter filho, no sentido. Mas se você teve, saiba que você não vai conseguir ter a mesma carga horária de antes. E você não pode acertar o seu relógio junto com o seu marido. Porque é diferente. São vidas diferentes. Você vai ficar com os hormônios à flor da pele. Você vai ter o leite pra dar seu filho. Você... Coisas que o homem não consegue fazer por questões fisiológicas. É diferente. Enfim. Então, o Papa fez esse apelo. Mulheres, vocês precisam fazer filhos e tal. Porque a população tá ficando velha e tal, tal, tal. Mas eles adoram crianças. Aquilo que eu vi, né? Até quando eu saio pra passear com o Léo. Eles dão sempre preferência. Se você estiver com o filho, pra você fazer. Com as pessoas, tá gente? Tem gente que é assim, mal educada mesmo. Um dia eu fui no banco. Fiquei na fila, o Léo chorando. Porque ele tava querendo mamar. E tinha muita gente na fila. Eu tava em pé. Tinha como dar mamar pra ele. A menina do banco pediu pro cara. Deixa ela passar na frente. Porque ela tá com uma bebê. Ele não deixou um homem. Jovem. Ele não deixou. Beleza. Aí, gente. Eles gostam muito de criança. As dificuldades que eu achei aqui na Itália. A primeira foi que por a Itália ser um país antigo. As ruas, às vezes, o calçamento da rua não é aquele asfalto lisinho, sabe? Tem aquelas pedrinhas. Então, pra você andar de salto é ruim. Pra você que é cadeirante, muitas vezes é ruim também. Às vezes tem escada. Tem ruas que não tem colegamento, conexão. Sem ser por escadas. Porque são construções antigas. A arquitetura aqui é muito antiga. Então, às vezes, com o carrinho também é muito difícil. Aí, você sobe. É uma suadeira depois pra descer. Porque tem que pegar de dois. Tem que descer a escada de dois. Então, assim, às vezes, com o carrinho aqui. Às vezes, a rua é muito estreitinha. O lugar do pedestre andar é muito estreitinho. Então, tá um pouco dificultoso essa parte aí. Mas que dá pra levar. Mas eu achei dificultoso. Outra coisa que eu achei meio dificultosa aqui na Itália foi o fato de... Gente, aqui, eu falo na cidade onde eu moro, tá bom? É uma cidade relativamente pequena. Não é nenhuma metrópole como Milano, Roma. Não tem trocador. Simples assim. Minha mãe ficou de bobeira. Minha sogra também disse que quando tinha o Pietro, né? Que ele era pequenininho, que precisava trocar. Não tem trocador na cidade. Não tem trocador nos restaurantes. Pouquíssimos lugares que tem. Aqui na cidade onde eu moro, eu conheço dois lugares que tem. Que é ali na Bennett. E onde eu trabalhei. Que a minha patrulha tem dois filhos. Então, acho que as pessoas... Eu vou colocar um trocador porque as pessoas precisam. Não tem trocador. Então, eu troco sempre o Léo no carrinho, né? Assim, eu vou num lugar. Ele tá de cocô, de xixi. Eu troco ele no carrinho. Eu troco ele dentro do carro. Se eu estiver no centro da cidade, eu troco ele lá na Muca. Eu moro bem no centro. Então, eu troco assim. Não tem trocador. Eu acho isso horrível. Não tem trocador. Porque escreve que abaixo pra mim se na cidade de vocês tem. Porque aqui, terrível. Não tem trocador. Outro fato negativo que eu acho aqui na Itália, gente. É que... Eu não sei. Tem muitas pessoas que não são assim. Tem pessoas que veem o bebê e falam. Vou só ver de longe. Posso ver? Porque eu sei que bebê não se toca. A gente só se vê e tal. Mas tem muitas pessoas aqui que tem mania de pegar no bebê. Pessoas que você não conhece. E principalmente pegar na mão do bebê. Eu o detesto, gente. Eu não sou chata com o meu filho. Especialmente o que algumas pessoas acham. Mas eu não sou. Mas eu tô sempre com um pacotinho de lencinhos umedecidos com higienizante. Pra limpar. Às vezes eu limpo na frente da pessoa. Porque às vezes eu tô no bar. Uma pessoa desconhecida. Acaba de pagar no caixa. Pegou no dinheiro. E vem e pega na mão do bebezinho. Porque daqui a dois minutos ele vai dar com a mão na boca. Porque criança, quando tá nascendo dente. Aliás, ele nasceu. Dois dentinhos já. Você pode dar o que for pra ele. Mordedor, qualquer coisa. Mas o que ele mais vai colocar na boca vai ser a mão minha. Então às vezes eu limpo na frente da pessoa. Então essa mania de pegar na mão. De pegar no bebê. Aqui é muito frequente. Lembrando que não são todas as pessoas. Tem muitas pessoas que não de jeito nenhum. Fala, ai que bonito. Posso ver de longe. Alguns te pedem até pra ver. Posso ver? E quer ver. Algumas que eu não conheço. Às vezes eu tô dando uma volta no mercado. Quando eu vejo, eu tô brincando com o menino. Sem mesmo eu ver. Isso eu não gosto muito. Eu sei que eles gostam. Fazem com. Por um. Boa fé. Por gostar do bebê e tudo. Mas eu acho meio mal educado isso. Assim, eu não gosto muito não. Disso não. Isso eu achei meio negativo. Pegar na mão então é uma coisa impressionante. Impressionante. É uma coisa que me irrita profundamente. Profundamente. Irritava minha mãe profundamente. Irrita a Mu profundamente. A Mu pega assim o lencinho e limpa na frente da pessoa. Mas tem muitas pessoas que falam. Não posso ver. Não vou encostar porque criança a gente não encosta. E eu não sou assim. Se eu vejo uma criança que não é meu parente. Eu nem encosto na... Tá louca. Eu só vejo longe. Eu não importo. Mas eu não gosto que fica pegando. Não gosto. Não gosto mesmo. Não dá pra ver na minha cara que eu não gosto. Então isso aí também eu achei meio negativo. Muitas pessoas que ficam tocando. Principalmente pegando a mão do bebê. Eu tô falando isso aqui na Itália. Porque eu estou aqui na Itália. É vivendo a minha maternidade aqui na Itália. Mas talvez também no Brasil seria a mesma coisa. Eu não sei. Escreva aqui abaixo pra mim pra gente trocar figurinhas. Outro fato negativo, gente. Que eu vi aqui na Itália. Que é um negativo barra positivo. Aqui o italiano. Que eu acho um hábito saudável isso. Eu aderi pra minha vida. Mas, porém. Vocês vão entender agora. Gente. Você sair pra dar uma voltinha. É muito bom. A gente respirar ar puro. Dar uma volta. Uma caminhada de 10, 20 minutos. Faz muito bem pra mente da gente. Tomar um café fora. Eu adoro fazer isso. Vocês sabem. Eu gosto de bater perna. Mas a gente faz quando dá. As pessoas saem, gente. De casa aqui com febre. Tanto é que quando teve a emergência sanitária. Que teve eu não vou falar o nome pro YouTube. Não cortar meus direitos. As pessoas saiam de casa com... As pessoas saiam de casa com... Eu tô gravando porque ele tá com uma mula aí embaixo. Nos lugares tinha termômetro. Pra permitir ou proibir a entrada das pessoas nos locais. Eu não saio de casa com febre. As pessoas aqui saem. E quando você tem um filho. As pessoas têm essa pretensão. De você levar seu filho pra fora todos os dias. Mesmo se você ou ele estiver com febre. Você não vai levar ele? Ah, mas ele tá com febre. Não, mas dá uma volta. O que que tem febre? Só tampar ele e tal. Poxa, o menino tá com febre. O menino quer ficar em casa. Quer ficar no peitinho. Quer ficar no bercinho. Não levam. E às vezes eles enchem um pouco por causa disso. Eu não gosto. Essa mania. Essa exigência que você tem que sair de casa todo dia por força. Eu não gosto. Mas aí eu levo minha vida do jeito que eu quero, né? O filho é meu. O tempo é meu. Quem vai sair com ele sou eu. Então, assim, eu faço o jeito que eu quero. Mas eu não gosto dessa cobrança que eles têm. Eu não gosto. Então, assim, isso aí eu acho meio negativo. Também que na Itália é positiva demais. É o preço. Obviamente que quando chega um filho em uma casa, o orçamento muda, né, gente? Lógico, é um ser a mais que precisa de todo cuidado, todo carinho do mundo. Mas número um, você não paga pediatra. Porque o pediatra, como eu tenho o meu médico de base, meu esposo tem o médico dele de base, gratuitamente. O Léo tem o pediatra dele de base. Maravilhoso o pediatra. Ótimo. Super disponível. Qualquer hora que eu escrevo ele no WhatsApp, ele me responde. Também aqui o preço das coisas, né, gente? O Léo usa fraldas da Pampers, da Huggies, lencinho e descido. Tudo muito barato, eu acho. Exemplo, você consegue comprar 98 fraldas por 17 euros ou 21 euros, depende. Eu acho barato. Então, eu acho que o preço das roupas pra criança aqui é muito barato, assim, no sentido. Lógico, tem que saber pesquisar. Às vezes no saldo também você compra, na liquidação. Mas, às vezes, eu fico assustada com o preço das coisas na Itália. Quando eu vejo enxovai das meninas do Brasil, o que elas mostram, é muito caro. Proporcionalmente com o salário daqui. Lógico que se eu transformar em real, vai dar no mesmo. Mas, se eu faço uma proporção com o salário daqui, eu acho bem barato, assim, pra você crescer. Acho que fica caro quando o bebê cresce e vira adolescente. Igual o marido fala, ele vai querer a motinho dele, ele vai querer as coisas de marca. Porque aqui, né, tem essa coisa entre os adolescentes, né, que todo mundo tem, tem que ter também. E tal. E aqui os pais apoiam muito isso, né. Ah, eu vou dar porque todo mundo tem, senão ele vai se sentir excluído. Coisa que eu não sou muito de acordo, porque a criança tem que... Eu não sou de acordo, tá. Entender que mesmo se ela não tem uma determinada coisa, isso não vai mudar o valor dela. Mas aqui tem isso, assim, nas turminhas de adolescentes. Então, assim, quando cresce, tem que fazer um esporte. Não quando vira adolescente, já quando vai pra escolinha, né, tem que já fazer um esporte, que você paga a parte. Mas eu acho muito proporcional. Tipo, você vai pagar, é pouco em relação ao seu salário. Então, eu não acho que é caro crescer um filho, não. Mas cresce, né, assim, o orçamento da casa. Igual você tem que comprar a papinha dele à parte, as coisas à parte. Tudo, obviamente, tem um custo maior. Mas eu acho positivo aqui essas coisas. Eu não acho muito caro, não. O Léo Deuernia, né, em Guinal, igual eu falei com vocês, ele foi operado, tinha um tratamento maravilhoso. A gente não pagou nada. A gente paga o ticket das coisas por causa que a gente não entra na... A gente não é isento. Mas pouca coisa. Então, eu achei aqui o tratamento maravilhoso. Os lados negativos, como eu falei com vocês, tem as coisas aí, mas que são bobeirinhas. Mas o lado positivo tem muitos. Eles gostam muito de crianças. É impressionante como eles respeitam você com seu filho e tudo. Eu acho maravilhoso isso. E a outra coisa, gente, que é negativa. Eu vou encerrar esse vídeo, mas acho que não é só italiano, é brasileiro também. Quando eu gostei de ter o Léo, vocês sabem que eu desejei muito ter ele. Mas eu gostei de ter ele. E as pessoas... Gente, eu tive o Léo. As pessoas foram perguntando quando é que eu vou ter o segundo, gente. Como se fosse uma obrigação você fazer o primeiro e fazer o segundo. E quando você fala, não pretendo ter mais, é quase uma ofensa pra eles, entende? E as pessoas que não têm filho. Então, não dá de falar, faz você. Mas isso aí, eu acho que é normal. Se no Brasil também eles perguntam. E é isso, gente. Esse vídeo. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá like. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Vem fazer parte dessa família. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.